A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ai, não sei se eu vou por aqui Ai, não sei se eu vou por ali Ai, não sei se eu vou por aqui Ai, eu não sei se eu vou por ali Tanta indecisão Eu não sei pra onde ir Será que lá tá bom? Será que tá melhor que aqui? Aqui tá tudo bem Mas acho que é melhor seguir Ai, não sei se eu vou por aqui Ai, eu não sei se eu vou por ali Ai, não sei se eu vou por aqui Ai, eu não sei se eu vou por ali É tanta indecisão Eu não sei pra onde ir Será que lá tá bom? Será que tá melhor que aqui? Aqui tá tudo bem Mas acho que é melhor seguir Ai, não sei se eu vou por aqui Ai, eu não sei se eu vou por ali Ai, não sei se eu vou por aqui Ai, eu não sei se eu vou por ali É tanta indecisão Eu não sei se eu vou por ali Ai, eu não sei se eu vou por aqui Ai, eu não sei se eu vou por ali Ai, eu não sei se eu vou por aqui Ai, eu não sei se eu vou por ali Vai virar a esquerda aqui? Acho que seria melhor ir reto, hein?